Mas a gente abre o programa de hoje, falando de um caso, a gente gosta de usar casos aí de pessoas da mídia famosas que podem trazer grandes conteúdos aqui para o programa. Então eu vou ler uma nota para vocês, para vocês entenderem que hoje a gente vai falar de corte químico. Vocês sabem que recentemente a cantora Luísa Sonza publicou nas suas redes sociais que sofreu um corte químico nos fios. Olhem isso, vão dando uma olhadinha nas fotos aí. Ela ainda citou que até queria trocar o corte de cabelo, mas teve que antecipar, pois o cabelo acabou antes do previsto. Ou seja, cabelo quebrou, gente. É isso, resumindo, o cabelo quebrou, o fio quebra no meio e não tem o que fazer. Ou não, né? A gente vai entender agora com ela, que é cabeleireira, terapeuta capilar. Mais uma vez com a gente, Bruna Nunes, vem e dá feliz ano novo. Obrigada, Carolzinha, para você também. É um prazer tê-la conosco mais uma vez. Prazer é todo meu. É sempre uma honra estar aqui. E a gente está com uma fera. Vocês sabem que a Bruninha, ela é realmente referência na área e você cuida muito de cabelo cacheado, de cabelo crespo. Você tem aí uma experiência bem vasta. E falar de corte químico, bom, primeiro que já dói no coração só de ver as imagens dela, né, Bruninha? Para quem, né? Para as mulheres, principalmente. Agora, antes da gente até falar de todas as dicas e o que leva a ter o tal do corte químico, é assim, você realmente acha que o corte químico, ele vai ter uma parcela de culpa do profissional que passou do ponto ali ou de um descuido de quem está com o cabelo quase quebrando e realmente não deu conta ali do recado? É assim, Carol, o cabelo, ele tem um histórico. Ele dificilmente chega pra gente realmente sem nada, assim, ah, o meu cabelo é natural. Existem casos, mas são poucos. O cabelo, ele tem um histórico e por isso que nós temos que aplicar o teste de mecha. Perfeito. Se caso você não aplicou, você como profissional não aplicou esse teste de mecha, você se responsabiliza por esse corte químico, porque ali dentro a gente consegue entender se aquele cabelo, ele está realmente preparado para receber essa química ou não. Ou seja, você como profissional, você assume essa responsabilidade em colocar a mão no cabelo dessa cliente que está querendo mudar o visual e fazer. Existem alguns casos que fogem um pouco do nosso controle, que é quando a gente tem aí alguns fatores que acabam fugindo do controle e mesmo quando você aplica o teste de mecha, às vezes o cabelo, ele parece que vai resistir e acaba não resistindo. Então, assim, pode acontecer, só que a gente tem que diminuir essa margem para que ela seja de 1%. Entendi, o mínimo possível, né? O mínimo possível, né? O mínimo possível. Agora, assim, como no caso da Luísa, que ela aí é loira, bem loira, e ela vem tendo que estar reaplicando essa descoloração a curto prazo. Tá. Então, é uma coisa que aconteceu porque ela não tinha tempo de pausa, até por conta da carreira dela, por essa carreira exigir que ela esteja sempre impecável. Às vezes, essa raizinha acabava incomodando e ela diminuía esse tempo de pausa entre uma química e outra e que pode ocorrer. O tempo de pausa é fundamental. É fundamental para que você tenha um cabelo saudável. Quanto tempo, mais ou menos, Bruninha? Até para as meninas aí que estão pensando já em retocar. Na descoloração, principalmente global, você tem que ter aí de um dedo a um dedo e meio de raiz. Então, existe um tempo? Não. Isso vai depender do crescimento do meu cabelo. Tá. Na descoloração global, assim como é o caso da Luísa. Agora, nas mechas, eu sempre presto um prazo mínimo de quatro meses. Tá. Por quê? É o que é mais saudável o cabelo. Quando uma cliente, ela se coloca numa coloração global, ela sabe que o cabelo dela vai ficar muito mais danificado. Ao contrário de quem faz mechas. É que você já é loira maravilhosa e você não tem essa experiência. Agora, o povo não acredita, mas é verdade, gente. Você já é super loira e você não tem essa experiência. Mas quem tem essa experiência tem que deixar tempo de pausa e você vê a diferença no fio. Mas então, quando a gente fala de um corte químico, o que corre mais risco é um cabelo que é todo descolorido. Todo descolorido. Não o que tem as mechas. Corre o risco também. Porque é um processo de descoloração, não deixa de ser. Certo? Só que quando a gente dá esse tempo de pausa, pra quê que a gente dá? Pra gente fazer o famoso cronograma capilar. Então é por isso que o tempo de pausa, ele é tão fundamental nesse tipo de processo, entendeu? Agora, o cronograma, então quando a gente fala de nutrição, de hidratação, que você vai contar um pouquinho mais e retomar até com os produtos. Antes de iniciar, né, esse processo de descolorir o cabelo, tem que ser feito. Tem que ser feito. Antes e depois. Sempre. Sempre. Na verdade, assim, quem é loira, vive num eterno cronograma. É, difícil. A gente fala que é um eterno cronograma. Não tem essa de falar, ah, eu vou dar uma pausa no meu cronograma. Não. Optou por ser loira, sabe que vai viver um eterno cronograma capilar. Assim como nós, cacheadas, a gente vive também o nosso eterno cronograma capilar. E assim, eu faço muita loira, Carolzinha, muita loira mesmo. E assim, as minhas clientes que são loiras e que às vezes falam, ah, eu tava com preguiçinha. Elas sentem essa diferença. É impressionante. Quando tá tratando sempre, quando dá aquela pausa, seja ela por qualquer que for o motivo, entendeu? Agora, o produto faz diferença, né? De repente, um descolorante, uma tinta diferente e tal, pode também ser responsável por um problemão desse? Muito se fala de, ah, a minha coloração, ela é profissional. Ela não é uma coloração de prateleira. De prateleira, tá. O que é a diferença? É a tecnologia empregada ali. Por isso que quando a gente fala de coloração profissional, a gente sabe que tem um valor agregado em tecnologia. Entendi. Por isso que ela costuma ser mais cara do que uma coloração cosmética de farmácia, né? Entendi, de uso caseiro. Só que assim, de uso caseiro. Hoje em dia, eu vejo uma preocupação muito grande das marcas em volta disso também. Então, tem melhorado muito. Quer dizer que se eu usar a coloração profissional e não usar a de farmácia, vai evitar 100%? Não. Não quer dizer. Por isso que depende do seu ritmo de tratamento, do que você faz, se você faz uma segunda química, se você não faz uma segunda química. Tudo vai depender de como você maneja esse cabelo aí nesses períodos, entendeu? E olha, tava muito claro, né, gente? Tá muito, 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 muito claro. Ah, ela mantém esse visual aí. Acho que é até por conta desse novo álbum dela. Ela fica maravilhosa, a loira, assim, né? E no final deu certo, né, gente? O corte ficou bacana também. Ela tá bonita. É, e ela usa muita extensão de cabelo também. Ah, isso também pode prejudicar? Isso daí pode e não pode. Eu acredito que ela use tic-tac, ela não usa mega refixo. Mas acaba disfarçando o corte químico que ela teve. Às vezes, tem gente que não tem essa opção. Entendi. De fazer uma extensão. Eu vou fazer o seguinte, vou lá, já volto. A gente tem algumas informações pra colocar pro público aqui. Você vai demonstrar com a nossa bonequinha ali e a gente vai continuar falando desses cuidados, porque ninguém quer um corte químico. E nessa época, dona, deve ser mais comum do que a gente imagina. Porque eu penso, né? O sol dá uma detonada, praia, piscina. E no verão, todo mundo tende a querer ficar mais loira também. Volto. Já mandem perguntinhas no arroba vocêbonitatv, porque olha, ninguém quer que aconteça isso aí. Ah, vamos colocar na tela, então? A gente tem... Essa foto tá muito boa, hein? Agora que eu vi, olha lá. Tá boa essa foto aí, ó. Eu me divirto com as minhas meninas. Vamos colocar, então, as informações que Bruninha separou pra gente, pra gente falar dessa questão aí, até das causas, o que a gente pode fazer para reverter. Você sabe, Carol, que você endagou um tema muito importante, porque você me perguntou se era responsabilidade única e exclusivamente do profissional. E, na verdade, não. Não é só do profissional. A cliente, ela tem que se comprometer em fazer um pós-mecha legal. Concordo. É um antecessor muito bom também. Porque, às vezes, você vai num salão e você fala, ah, tal profissional acabou com o meu cabelo. Entendi. E, às vezes, você não fez um pós-mecha legal, você não fez um pré-mecha legal também, porque você prepara esse cabelo pra receber essa química. Sim, sem dúvida. Não pós-mecha, você acaba devolvendo. Então, assim, é um comprometimento de ambos. Por isso que eu quis abrir o nosso assunto tocando nessa questão, porque eu acho que as pessoas, as meninas, antes de tomarem a decisão, então, de fazerem o procedimento, se, de fato, elas têm tempo pra cuidar, né? Têm paciência, porque você tem que se dedicar. É algo que você tem que ter disciplina, porque vai tirar um tempinho ali do seu dia pra usar o produto, pra escolher o produto, pra ficar em pausa, pra... Então, eu acho por isso que eu quis abrir o assunto... Exatamente. É uma soma de responsabilidades, né? É uma soma de responsabilidades. Vamos falar um pouquinho das causas? Me conta tudo que você trouxe aqui pra nós, então, já já a gente fala dos produtos. O que que eu trouxe pra você ver a diferença de um teste de mecha saudável e um teste de mecha de um cabelo que já está extremamente fragilizado? Ó, vou virar aqui minha modelo. Ah lá. Aqui nós temos dois testes de mechas, tá vendo? Esse primeiro, olha só como o pó, ele já inflou, o cabelo já tá, ó, quebrando mesmo, ó. É um teste de mecha, ó, extremamente fragilizado. Ou seja, se uma cliente chega lá no meu salão com um teste de mecha dessa forma aqui, eu vou fazer o cabelo dela? Não. Não. Por quê? Olha só, Carol. Não dá pra pentear, tá vendo? Socorro. Se eu pentear esse cabelo, ele vai estourar. Sim. Se eu forçar um pouquinho, ele rompe na raiz. Olha lá o cabelinho da Luísa aqui, ó. Nossa, aí é pior ainda. Então, aqui é uma das nossas causas. Aqui, nesse caso, foi um rompimento por excesso de descoloração. Certo. Mas isso aqui acontece com qualquer incompatibilidade química. Seja ela por alisamento, por progressiva. Também pode acontecer. Isso vai acontecer. Tá. Por excesso de coloração, porque às vezes as pessoas acham assim, ah, mas eu só faço coloração no meu cabelo. Então, se eu fizer uma mecha, não vai ter problema. Entendi. Mas a gente esquece que a coloração, ela tem uma reaplicação aí. Você aplica na raiz, mas acaba puxando pro seu comprimento e ponta. E isso pode dar também uma incompatibilidade química. O outro, então, seria um teste de mecha que dá certo. Seria um teste de mecha que dá certo. Olha só. O pó, ele tá com uma textura normal. Aqui, a gente ainda não teve um nível de clareamento muito grande. Mas perceba que o cabelo, ele tá saudável. A gente puxa, ó. O cabelo tá forte. Firme, tá vendo? Então, e ele não chegou ainda num tom tão claro quanto aquele que parece até o dela, né? Isso. Porque a gente precisa entender também o seguinte. Será que o tom daquele cabelo platinado é pro meu tipo de cabelo? Perceba. A Luísa Sonza é extremamente loira. Mas ainda assim, ela teve um corte químico. Então, às vezes, quando a gente fala assim, olha, Talvez um pouco mais dourado ou talvez uma morena iluminada. Meu cabelo, castanho, o fio grosso e cacheado. Será que eu vou conseguir ficar loira igual a Luísa? Então, tudo isso precisa ser levado em conta quando nós estamos avaliando esse cabelo. Tá aí. Tem perguntinha do público já, quem escreveu pra gente. Meninas, vocês já passaram por isso? Vamos ver. Mônica, um beijo. Obrigada. Esse tempo é o mesmo pra quem faz apenas coloração? Pinto meu cabelo pelo menos a cada 30 a 45 dias. Mas como é claro, não faço descoloração. A gente vai entender já já e vamos também falar das causas. É, porque tem um monte de coisa envolvida. E vamos lá, deixamos uma perguntinha da Mônica, então, que ela pergunta. Se esse tempo é o mesmo pra quem faz apenas coloração? Pinto meu cabelo pelo menos a cada 30 a 45 dias. Mas como é claro, não faço descoloração. E aí, Bruninha? Não, não é o mesmo tempo de pausa. Pra coloração é esse período mesmo. Precisa ser retocado nesse intervalo, porque senão depois você acaba manchando quando você deixa crescer muito. Entendi. Porque aí os tempos oxidativos da coloração, eles mudam pra quando é só raiz e pra quando é comprimento. Então, ela tá fazendo certinho. Ela tá fazendo certo. A minha única dica é, pode manter os 30 a 45 dias, mas não faça pra extensão do cabelo, pro comprimento e ponto, todas as aplicações. Tá. Tá? Mas na raiz mesmo. Retoca a raiz. Se o seu cabelo estiver muito desbotado, você só dá uma emulsionada já na hora que estiver ali, enxaguando, misturado com água, pra esse ox, né? Essa coloração perder a força. Perfeito. E não danificar. Muito bom. Vamos pras nossas caixinhas aqui? Vamos lá. Vamos ver um pouquinho mais, então, das causas, né? Quem já passou por isso, quem quiser contar a história aí nas redes sociais, só mandar pra gente no arroba você bonita tv. Temos uma aqui, ó, permanentes. Isso. Quem faz permanente é muito cacheada, né? Que faz pra manter os cachos aí mais definidos. E isso pode ser uma das causas de incompatibilidade química, que é quando eu quero descolorir ou colorir, por exemplo. Principalmente falando de permanente, precisa ter um produto específico, precisa ter uma coloração com baixa volumagem, pra não ocorrer esse corte químico. Não precisa ser nem descolorido, viu? Pode ocorrer corte químico apenas com coloração, nesse caso. Agora, permanente já foi mais comum, né? Hoje não é tanto como antigamente. É mais comum hoje no meio das cacheadas também. Porque tem muita gente que não tem uma definição de cacho tão alta e busca ênfase permanente pra deixar esse cacho mais definido. Tá aí. Isso. Aí a gente tem aqui, ó, descoloração, como já comentamos, né? Isso. Que Bruninha já explicou. Progressiva. Progressiva também dá uma acelerada nesse processo. Porque a progressiva, o que que ela faz? Ela remove a água da fibra pra deixar ele liso. Que é como a gente já vem falando, assim, o formol, ele cria uma película aí nessa fibra. E os alisamentos à base de ácido, que são os livres de formol, eles acidificam essa fibra. Tá. Então, quando você vai fazer uma coloração ou vai fazer uma descoloração, esse produto, ele vai ter um trabalhinho aí. Ou pra remover essa película ou pra inflar essa cutícula. E aí, pode dar corte químico. Por isso que o ideal é sempre fazer teste de mecha. E como, então, pras meninas que querem descolorir e também querem ter a progressiva? Teste de mecha sempre. Sempre. Mas o que faz primeiro? Primeiro, eu gosto de fazer primeiro a progressiva, mas tem alguns profissionais que optam por fazer a progressiva depois. Tá. Mas assim, Carol, teste de mecha progressiva, assim como a coloração, a gente precisa ter cuidado no retoque. Não dá pra ficar puxando de raiz à ponta em todas as aplicações. Por quê? Se você aplicou essa progressiva, você, na extensão do seu cabelo, já tá liso, certo? Mais liso do que aquilo não vai ficar. Então, tem mesmo a necessidade de ficar aplicando em todo o cabelo? Isso é um cuidado muito legal que a gente precisa ter. Tá aí, hein, gente? Quem for querer associar as coisas, então, converse com o profissional. E aí, a gente tem, então, as colorações em excesso, que foi o caso desse corte químico que a gente mostrou ao vivo, e os alisamentos. E aí, entram todos. Todas. Tio glicolato de amônia, hidróxido de sódio, guanidina, que são aqueles alisamentos que não são progressivos, mas que algumas pessoas ainda optam por fazer. Eles acabam tendo essa incompatibilidade e alisamentos térmicos também, viu? Excesso de chapinha, excesso de secador também pode ocasionar. E tem um outro fator que a gente não colocou a plaquinha, mas que acaba dando bastante corte químico também, Carol, que é excesso de cloro no cabelo e de metais pesados. Quem tem tubulação de cobre em casa, às vezes choveiro a gás, às vezes a encanação é um pouquinho mais antiga, acaba liberando metal pesado pra esse cabelo. E pode, sim, dar uma interferência química aí no pós-piscina também. Por isso que a gente vem sempre falando de se você for fazer química no cabelo, tente não ir aí nos primeiros dias do seu pós-piscina. E se você quiser muito fazer, optar por usar um produto aí que remova, seja um removedor de metal pesado. Tá. Assim como esse aqui. Ah, e aí a gente tem produto pra tudo então, né, Bruninha? Pra remover então metais pesados. Isso. Para o cronograma capilar que você comentou. É assim, Carol, aqui a gente tem as partes do cabelo. E aí, dentro desse cronograma, alguns tratamentos vão agir aqui no córtex e outros vão agir cuticular. A medula, ela não tem uma função definida. Então a gente vai alternando esses produtos pra que ele chegue nessas regiões do cabelo. Entendi. De forma eficiente. Então aí a gente tem reconstrução, nutrição, hidratação, removedores de metais pesados. E aí é feito o cronograma. E aí é completo, porque no final é difícil também ter uma análise tão precisa e perfeita do fio e entender se esse cabelo precisa, enfim, que esse produto vá no córtex só ou na cutícula. Então a gente tem que cuidar como um todo, fazendo um revezamento mesmo dos produtos. Sim, e também a gente consegue ir analisando pela fragilidade, por aparência, na nossa consulta, digamos assim, né, com a cliente, a gente consegue entender melhor com ela. Dentro da terapia capilar, a gente também tem um aparelhinho que a gente analisa bem, essa fibra, pra ver estrutura. Agora, o ideal mesmo é quem tá numa condição parecida, logo ali, logo quebrando já, é que procure um profissional, não tenta fazer sozinho, né gente? Porque vocês têm todos os aparelhos, conhecem todos os produtos, as tecnologias, o tempo de pausa. É melhor entregar na mão de um profissional e deixar esse cabelo salvo, né? E pedir o auxílio pra que esse profissional monte um cronograma, porque é muito importante essa cliente fazer em casa também. Também. Vou agradecer mais uma vez, queridíssima Bruna Nunes, ela que é cabeleireira e terapeuta capilar, sempre com dicas maravilhosas, referência na área, né, cuida das cacheadas, cuida dos cabelos crespos, aqueles cortes mais lindos. Olha o dela, ó, olha esse cabelo, olha o tamanho, quando lava chega aqui, né? Quando fica molhado, fica muito comprido, é lá, cabelo, ela tá sempre linda, arroba Bruna Nunes Oficial, você encontra o trabalho dela lá no Instagram, arroba Bruna Nunes Oficial. Obrigada mais uma vez, um beijo. Obrigada a você, Carolzinha, foi um prazer. E vamos torcer pras meninas se cuidarem, porque isso aqui não é legal não, dá aquela dor no peito, sabe? Quando você vê o cabelo indo embora, você fala, ai, seja por corte químico ou seja pela queda de cabelo. E vamos torcer pras meninas se cuidarem, porque isso aqui não é legal não, dá aquela dor no peito.